O oceano Sagar Sagar Contemplo o oceano Mãe sagar-ca chintan karta hum Mãe sagar-ca chintan A paisagem Paridrashya Paridrashya Admiro a paisagem Mãe paridrashya ki prashancha karta hum Mãe paridrashya Turismo Pariatan Pariatan Pratico turismo Mãe pariatan ka abhyaas karta hum Mãe pariatan ka abhyaa A aventura Saahasek kariya Saahasek kariya Estou in buska de aventura Mãe romanch ki talaash mein hun Mãe romanch Exploração Anvasion 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 Eu começo a exploração Mãe anvasion shuru karta hum Mãe anvasion A excursal Ser Ser Estou planejando a excursal Mãe braman ki yujana Bana raha hum Mãe caminhada Lambi pedal yatra Lambi pedal yatra Lambi pedal yatra Estou caminhando Descoberta Descoberta Khoj Khoj Eu faço a descoberta Mãe khoj O percurso Raasta Raasta Estou preparando o itinerario Mãe yatra kariya kariya kram Tiyar Kerr raha hum Guia Márg darsak Márg darsak Eu consulto guia Mãe guide se salah Leta hum Mãe guide se salah Leta hum O mapa Vô naqsa Vô naqsa Eu estudo o mapa Mãe manchitra ka adhyayan Karta hum Mãe manchitra ka adhyayan Passaporte Passport Passport Eu verifico o passaporte Mãe pasport ki jaancha karta hum Mãe paspo Visto Viza Viza Eu solicito o visto Mãe visa ke liye avedan karta hum Mãe visa A maleta Suitcase Suitcase Estou arrumando a mala Mãe suitcase pack Karra hum Mãe suitcase A parte de trás Pete Pete Eu carrego a bolsa Mãe bag li jaata hum Mãe bag li jaata hum O hotel 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 Eu reservo o hotel Mãe hotel Mãe hotel book Karra hum Mãe hotel book Karra hum Acampamento Dera dalna Dera dalna Dera dalna Tent 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 Eu montei a barraca Mãe tambu lagaya Mãe tambu lagaya Uma mochila Uma mochila Uma mochila Egg bag Egg bag Egg bag Estou fazendo uma mala Mãe egg bag pack Karra hum Mãe egg bag pack A reserva Arrakshan Arrakshan Confirmu a reserva Mãe arrakshan ki pushti Karta hum Mãe arrakshan A fronteira Seema Seema Atravesso a fronteira Mãe cima par-carta-hun Mãe cima par-carta-hun Ao controle Niyanthran Niyanthran Estou aceitando um cheque Mãe um cheque lhe raha-hun Mãe um cheque lhe raha-hun O passado Ateit Eu mostro o passe Mãe passe dekhata-hun A empresa Company Company Eu gosto da companhia Mãe company-ca anand leta-hun Mãe company-ca anand leta-hun Mãe company-ca anand leta-hun O globo Prithvi Prithvi Eu consulto o globo Mãe globe se paramrsh Prithvi O globo E I